Olha, eu tô chegando aí, vamos conversar Que esses dias longe, deixa que eu vou conversar Vamos decidir como vai ficar Ouça o seu coração e me diz Porque eu tô chegando aí, vamos conversar Que esses dias longe, deixa que eu vou conversar Vamos decidir como vai ficar Ouça o seu coração Coração É melhor agora, me entregar aos poucos Quer pra não sofrer Se eu for embora, assim abrir o show Vou me arrepender Mas, quando a gente fica longe um do outro Dói meu coração E a saudade faz tudo ao redor lembrar você